Olá, bem-vindo a todos. E eu quero mostrar hoje a vocês como eu fiz esta luminária. Algo que eu desejava muito para o banheiro. E achei que ficaria muito elegante e lógico, a um preço muito mais atrativo. E super fácil também de montar. Espero que vocês gostem, curtem, inscrevam-se e compartilhem. E não esqueçam de deixar o seu like. Então, vamos lá? Passo a passo? Para este projeto, estou utilizando um perfil de um metro, nu, branco. Dois spots, também alumínio branco. Estou usando um tampão, também branco. E fio para a parte elétrica. Também vou precisar de uma cola instantânea e um pedacinho de isopor. Gente, eu fiz questão de filmar para vocês o local onde eu comprei. Para vocês verem como sai muito mais em conta. Você comprar as peças e montá-las, do que comprar o próprio lustre, o trilho já completo. O preço é muito mais acessível. Você tem variedades. Esse perfil, por exemplo, em um metro, eu paguei R$ 7,50. O tampão para lustre, R$ 11,19, branco. E os spots com duas lâmpadas, R$ 27,48. Comecei pegando o perfil, que vai me servir de trilho. Marquei ele no centro, 50 centímetros de cada lado. E aí, como eu vou colocar quatro lâmpadas, eu separei a metade de 50, 25 centímetros. E como eu vou centralizar duas lâmpadas, eu separei 12 centímetros e meio de um lado e 12 e meio do outro. E a mesma coisa eu fiz com o outro lado. Antes de usar a furadeira, primeiro vamos martelar as marcações com um prego. Assim, não tem o perigo da broca escorregar na hora de furar. Primeiro, eu começo usando uma broca pequena, para não estragar o trabalho e ficar mais bonito. Depois, eu vou aumentando os furos com uma broca maior. E aí, vou sucessivamente furando, até alcançar o tamanho desejado. Que, pelo que eu medi, chegava a broca de 8,5. E testando, logicamente, no final, com o parafuso, para ver se se encaixava perfeitamente. Para depois darmos início ao próximo passo de montagem. A montagem não tem segredo. Vamos utilizar o tampão no centro, onde vai ser fixada a caixa. Não esquecendo de dois furos nas laterais, onde passarão os fios de energia. Também desparafusamos cada lâmpada dupla-fô. E, respectivamente, as colocamos no trilho, da mesma forma. Agora, começa o processo de juntar os fios. Já que cada spot vem com um tamanho bem curto de fio. Então, para isso, nós vamos pegar os fios. Vamos descascá-los. Pode usar um alicate ou um estilete. Cortamos a parte do plástico, deixando só os fios à vista. E, emendamos. E, depois, passamos uma fita isolante. E, assim, repetimos o mesmo processo em cada spot. Agora, é só levar os dois fios de dois spots para um lado do tampão. E, repetir o mesmo processo com o outro lado. Aí, teremos quatro fios com quatro spots. Esses quatro fios, nós vamos, novamente, descascá-los e juntar um no outro. Formando, assim, duas junções. O isopor, na verdade, eu uso apenas um pedacinho para tampar as laterais do trilho. E o meu trilho ficou assim. Agora, só falta fazer o último teste. Para ver se, realmente, ele vai acender antes da colocação. Gente, não tenho experiência em eletricidade. Somente o básico. Eu fiz os testes. Tinha dado o problema de uma das lâmpadas. Não estava acendendo. Aí, eu refiz inteirinho. Colocando novamente. Aí, eu utilizei a fita preta. Achei melhor, porque, pelo menos, é de uma boa qualidade. Foi feito desse jeito. Passando os fios. Você junta. Pode ver que você junta os dois lados. Assim, dessa forma. E agora, nós vamos fazer os testes já com a lâmpada. Ó, pode ver como é que ficou o fio. E acendendo todas as lâmpadas. Só falta instalarmos no teto. Eu vou fazer esse teste utilizando uma tomada que eu desmontei. Só para conectar os fios. Né? Pode ver cada... Ficou dois fios para cada lado, né? E aí, lógico, antes de ligar na tomada. Claro, né? Se não pode levar um choque. Eu vou amarrar. Só enrolar os dois lados. Só para pegar no metal. E aí, com cuidado. Você liga. Maravilha! Funcionou perfeitamente. As quatro lâmpadas atenderam. E agora, é só instalar no teto. Só não esquecendo de desligar o disjuntor da eletricidade. Eu, no meu caso, desligo a chave geral. Agora, vocês estão vendo ela no teto. Já prontinha. Do jeito que eu imaginei. E, lógico, há um custo muito mais acessível do que comprar um trilho pronto. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.